E aí galera, chefe de Nova Mint na área, a gente vem com um confronto icônico no Age of Empires 2 Entre os jogadores chineses, SEO contra Team, os dois melhores players em atividade no país chinês galera Um dos países que temos o maior também número de top players no Age of Empires 2 Numa melhor de 4 games, os dois nível 2.4K+, galera, se enfrentam no mapa de Arábia Vamos conferir no primeiro tradicional Unus War, SEO é um dos jogadores que mais consegue ter habilidade no mapa de Arábia E o Team já foi top 1 mundial, recentemente também estava ali no topo SEO também, os dois chineses ali Temos outros top players chineses como Lix, Feng e Xin e ali outros jogadores que fazem parte dos times na Copa das Nações No quesito 1x1 também temos o chinês CL que está muito bem, 2.350 Então os jogadores chineses são pessoal bem qualificados no cenário mundial do Age of Empires 2 Vamos conferir na visão do primeiro player chamado o chinês SEO Vamos analisando todo o processo, ele vai por ser um mapa open Se organizando para trabalhar com a estratégia de scouts Vai soltando todo o esquema O seu adversário também ali com o mapa open para fazer a estratégia dos scouts O chinês Tim O interessante é que cada um faz parte dos clãs que fizeram parte da Copa das Nações Tim comandou o French China para a terceira posição no torneio Apenas ali na parte qualificatória Ficaram na terceira colocação, sendo eliminados pela equipe brasileira B Já essa e China ficou na quinta posição na decisão do quinto lugar contra Vietnã O time do bate, galera Então as duas equipes chinesas ficaram na saudade Resta o Brasil B e resta a Finlândia decidirem o título da temporada na Copa das Nações E a 2017 Partidas para 13 a 17 na Lan House chinesa no mês de outubro Vamos conferindo Pop 21 vai soltar agora ali a sua questão de coleta de gold Ali vai o pandulum e vai subir, galera, a parte dos estábulos O chinês da cor vermelha chamado de SEO Vamos analisando Ele continua agora fazendo ali a sua parte de coleta de carne das ovelhas Ele vai soltando todo o processo de exploração no mapa de Arábia Vai fazendo todo o esquema, galera O jogador da cor vermelha, o chinês SEO Ele vai fazendo agora a sua barraca Já era a vida de um scout e já era a vida de um ovelha Uma por uma ali para não sair, galera Sem nada Quanto seu adversário Vamos aqui fazendo toda a parte de conferência Ele foi, interessantemente, ele conseguiu organizar dois esquemas de Lumber Camps Geralmente você vai com a Lumber Camp apenas na parte de scouts Ele já vai soltando agora ali várias fazendas, pessoal, na build order O chinês SEO Vamos analisar agora Ele vai colocando A gente vai conferindo todas as técnicas de scouts Dos melhores players, pessoal, mundialmente No Age of Empires 2 A gente vai fazendo toda a conferência de como que a coisa vai acontecer No mapa de Arábia Ele já vai soltando ali agora três scouts Vai já pegando o primeiro view do seu adversário Vai perdendo ali, pessoal Bela jogada do scout Fechando lá Na parte superior A base do team, galera O team já vai partindo para um jogo defensivo Vai aproveitando O SEO vai largando vários scouts Tem já um view a mais ali na questão Contra o seu adversário Vai fazendo basicamente a reposição A gente vai vendo aqui toda a build order Vocês podem conferir Ele vai pegando toda a madeira Vai pegando Fazendo várias fazendas Toda a técnica Para ter o melhor aproveitamento possível, galera Ali na parte De coleta de recursos Vamos Vamos aqui, pessoal Dando continuidade Teve um problema na questão do patch do game Tive que fazer alteração ali Para não ter o problema de travar Vai os dois players Agora ali se enfrentando Com uma quantidade absurda de scouts Vai tendo agora ali o seu pick Também fazendo todo o esquema De proteção de gold Vai começar a soltar A escola Dos arquivos, galera Estou numa briga Também estou com a minha voz Comprometida Vamos conferindo todo o esquema aqui De scouts E também agora Dois black smits Ele tem que ter um cuidado Principalmente ali De unidades Na parte de scouts Para pegar madeira Vem com muitos scouts Os dois jogadores Os dois ali estão no reloginho Vai mandando agora ali também Um lobo ali atrapalhar Ele vai micrando Vai buscando Tentar proteger A sua coleta De madeira, galera Vai soltando aqui agora Vamos conferir a parte de arqueiros Ele vai Ter que reunir aqui Todo o seu army O chinês Esse é o jogo pesado O altíssimo nível Dos dois players chineses Vamos conferindo Todo o esquema De defesa Dos chineses Os jogadores chineses Fazem sempre A parte Muito bem organizada Na parte defensiva Vai cuidando agora ali Da sua coleta de gold Para evitar Uma surpresa No seu revés econômico A tradicional escola Scout Arker Vamos analisar aqui agora ali A sua defesa Eles confiam ali Na parte de defesa Eles fazem Todo um processo De organização Tática Visual ali Para evitar Surpresa pessoal Dos ataques Vai agora Tendo uma defesa Ali interessante O chinês Esse jogo Bem organizado Cuidando Vamos pessoal Conferindo Voltando Numa briga Contra a minha voz Vamos analisando Aqui agora A parte Da Defesa Vem inclusive De forma Bem agressiva O chin Ele vem por uma tentativa De contra-ataque Na Feudal Age E um ataque posterior Vai soltando ali agora Torre contra Torre O chinês Que vai mandar os rios Para cima ali Para defender Pessoal Sua coleta de gold Principal As duas fontes De gold De uma lateral Aqui na esquerda Do seu Adversário Vamos analisar Agora os rios Ali Ficou pior Esse ataque Para o chin O chin Perdeu Vios Importantes Tem apenas Ali Agora Sete de pop Menor Que o seu Adversário Vai ser Agora aqui A parte De cross Mais a parte De Seas Dos Unos Vamos analisar Aqui agora ali A parte Dos Vios O chin Não deve ter Ficado Nada Feliz Com o resultado Nada Adequado Do seu Adversário Vai soltando ali Agora também A questão Dos cavalos O chinês Na cor Vermelha Galera Vamos analisar Agora os piques E também os arqueiros Na base Do seu Adversário Por enquanto Os dois Vão se gladiando Vai tendo O esquema Agora de defesa Com piques Vai soltando Vários Arqueiros O jogador Da cor Vermelha Vai soltando Ali agora Uma pancada De scouts Vamos analisar Agora como é que O chin vai lidar Galera Nesta parte Do jogo Tem inclusive Ali uma universidade Vai fazer Os cross Vai fazer Balística O jogador Da cor Vermelha Ele vai Basicamente A tática Do Seas Ele vai Seas Em massa O seu Adversário Olha a quantidade De scouts Do chin Tá nervoso Ali pessoal O player Chinês Esses poucos Scouts Aqui vão dar Aquela limpada Contra os piques Do seu adversário Vai a tradicional Escola Dos Seas Em massa Ele pode fazer Também a parte De Cavalaria Para aumentar A velocidade Dos scouts Ele pode fazer Thumb Ring E também Balística Ele já vai fazendo Para deixar Todos os esquemas Dos Seas Galera O Padros Na Castel Eje Fazendo A melhor Combinação Possível Da escola Dos Unos Para fazer A escola Dos Seas Ele inclusive Vai fazendo Agora ali Mais uma Questão De Lumbercamp Lateral Vai avançando O chinês SEO Buscando Os golges Do seu Adversário Só que o Tim Vem ali O ataque Tradicional Dos cavalos Ele vai ali Inclusive Agora Olhem o Peseitinho Que mandou Para o seu Adversário O chin O chin Fazendo uma Jogada Defensiva Agressiva Para cima Do seu Adversário Tentando pegar Os views Foi uma Limpada Legal Na base Do seu Adversário Vamos conferir Como o chin Está trabalhando Sua economia Ele tem Uma economia Bem atenuante Na questão Avançada Vai o SEO Se organizando No mapa De Arábia Mais uma Arc Range Para cima Dos seus Adversários Ele vai tendo Cuidado Lateral Vamos analisar Todo o processo Econômico Do jogador Da cor vermelha No mapa De Arábia China Chinese War Os dois melhores Players chineses Olha a quantidade De lights Por parte Do team O team está fazendo Lights E mais cavalos Vamos Vamos conferir Aqui pessoal Continuidade Pop 90 Para o SEO Um total De 71 Apenas Para o team Vamos aguardar Que ele dá Aquela destravada Vai soltando Cavalos e lights Para cima Para cima Do seu adversário Cada vez vai tendo Mais CAs Aqui O jogador Da cor vermelha Chamado De SEO Continua Soltando Agora O foco De atacar O meio Da base Do seu adversário Consegue Ter uma passagem Só que Fechou De maneira Providencial O jogador Da cor azul Por enquanto Centros Ali na parte Lateral Esquerda Na parte Superior Os ataques Dos cavalos Lá Naquela Área Como a gente Vai analisando Agora Também A questão Avançada Do seu Adversário Na parte Superior Tentando Agora Buscar Um centro Na madeira Basicamente Um ataca Outro só Defende Não tem É o tradicional Bata e volta É muito chata A escola Do CAs Cada vez Vão ficando Em quantidades Maiores Tem o objetivo De mandar Os views Para o espaço O team Começa A se encrencar Na partida Frente Ao seu adversário Que fez Uma escolha Estratégica Mais eficaz Para esse tipo De mapa Olha ali Agora Os views Do team Pode ser Inclusive GG Vamos analisar Aqui agora O fechamento Ele vai Cada vez Tentando Mais ataques A pop Menor E mais Difícil Para ele defender Mas agora Ele soltando Tudo que pode Para cima Do team Vai vir agora Um segundo grupo De cavalos Arqueiros Do jogador Da cor Vermelha Cada vez Aqui a coisa Ficando pior Ele vai soltando Mais e mais CAs Quanto mais Mata Mais chega Igual um formigueiro No quesito Estratégico Agora vai avançando Lá para atormentar O seu adversário Não teve nem tempo De muralha Soltinha ali Vai perdendo Cada vez Mais views Hora de dar Aquela travada Para não variar Um vídeo Problemático Cortes A voz Do locutor Com problema Travadas Vai sendo Aqui galera Todo difícil Esse vídeo Vamos analisar Como é que vai Funcionando Para o jogador Da cor vermelha Conhecido como SEO Para a esquerda Ele vai soltando E conferindo Também toda a questão Das suas Partes ali De Unidades Como a gente Confere ali Pessoal De relíquias Vai soltando Aqui agora Também todo o esquema De Transporte Dos cavaleiros Arqueiros Vai Fazendo aqui Para cima Como a gente Confere Toda a parte De articulação Para O quesito Econômico Ali na partida Vamos conferindo Agora aqui também A parte dos cavalos Vai tendo Todo o processo Ali Na parte Contra aquelas Mangonelas Galera Só que o team Vai na raça Não desiste Vamos conferir 91 views A 61 Ele tem 30 views A mais Ele vai se preocupando Em buscar já Os golds adicionais Na partida Hora agora De tentar definir Soltando um castelo avançado Contra os cavalos Do seu adversário Tem que ter cuidado Agora ali Para defender Galera Os seus views O jogador É senhor Ele foi meio Displicente Na minha opinião Aqui Contra esses cavalos Ele deveria ter tido Cuidado E vai mandar Logicamente mais views Lá Para finalizar Aquele castelo O seu Adversário Vamos analisar Agora ali Os cavaleiros Arqueiros Ele vai direcionando Ainda por enquanto Grupo De unidades militares Ele não tem Nenhum dos views Ele avançando Ele está tentando Dominar aquele setor Avançado ali Pessoal O chinês É senhor Ele foi meio Displicente Foi de Muito na confiança Agora Ele está tentando Organizar melhor Agora É assim Ele envia os seus views Para tentar Finalizar aquele castelo Galera Vamos conferir Agora ali Os cavaleiros Arqueiros Para cima Do jogador Atversário Que inclusive Vai tentar também Fazer a mesma coisa Pode ser G Para o jogador Da cor azul Galera Então é isso aí Vídeo problemático Então é isso aí Caso vocês gostaram Do vídeo Comentei Nem like Até a próxima Tchau 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 Tchau